Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um chocolate quente na versão caputino, que você não vai precisar de muitos ingredientes não, tá? Apesar que eu tô usando muitos aqui, ó, mas pra fazer é super simples, porque você não utiliza tudo dos ingredientes que estão aqui. É um chocolate que tá super em alta agora, e o curso desse chocolate aqui tá custando 200 reais. Então algumas pessoas me pediram, me mostraram o chocolate, né? Aí eu falei assim, ah, sei, é um chocolate típico de cafeteria profissional, cafeteria gourmet. Esse tipo de chocolate aqui, quando eu trabalhei no France Café, eu aprendi a fazer o básico dele, né? Eu também não tava muito nem aí, não. Só que de lá pra cá, o pessoal adaptou muito, né? Então hoje em dia você utiliza o chocolate nobre, você não pode fazer com fracionado. Você vai notar a total diferença, é muito ruim. Com fracionado, com cobertura, não façam, porque também não é muito bom pra saúde, né? Então, se é pra fazer uma coisa, faz bem feito com chocolate nobre. Se você tiver condições, espera um pouquinho pra fazer e compra o chocolate nobre. Você vai precisar de chantilly no sabor chocolate. As outras versões, a versão do chocolate branco, que vai leitininho, ele é com... Eu tô te explicando as outras versões, tá? Que eu vou trazer aqui no canal. As outras versões com chocolate branco, vai o chantilly branco ou chantilly de leite ninho, chantilly de leite em pó. E também tem o de caramelo, que você pode utilizar uma colher de sopa. Eu tô te explicando já pra você saber a base dele, como que funciona, tá? Porque às vezes uma pessoa te fala só por cima, mas não te fala direitinho como que faz. Então, presta atenção no passo a passo. Esse aqui vai ser no sabor capotino. E se você quiser fazer o de caramelo, como eu falei, vai o chantilly branco com uma colher de sopa do chantilly de chocolate na hora de bater. E vai uma colher de sopa de doce de leite também. Ou você pode fazer o caramelo com açúcar na panela. Mas explicando assim, só pra você entender que são vários sabores que tem desse tipo de chocolate. Agora, pra ser bem, como que fala assim, pra ser bem esclarecedora, deixa eu te mostrar como é feita a base pra você próprio desenvolver os teus sabores. Você vai precisar pra base 200 gramas de chocolate nobre. Você vai precisar de 400 ml de leite integral. Não precisa tá gelado, tá? Você pode fazer ele assim quente, porque você vai esquentar isso aqui e vai derreter junto com o creme de leite. Então, o que que acontece? Ele vai ficar quente. Aí, ele mesmo quente, você vai esquentar o leite e colocar aqui. Mas aqui no leite, quando você esquentar, você já vai dissolver duas colheres de sopa do cappuccino. Mas suponhamos que você não vai fazer ainda com nenhum sabor. Então, você tira esse, você tira esse e você tira o chantilly. Aí, você deixa só a ganache, que aqui a gente vai ter uma ganache, que é o chocolate com creme de leite. Aí, você vai colocar 400 ml de leite. Aí, você já tem uma base pra você fazer o de chocolate, o de cappuccino, ou de cappuccino com canela, né? Que não é todo mundo que coloca canela, não. Aí, pra você fazer só o de chocolate, você pode colocar o chocolate. Se você quiser fazer o de leitininho, vai ser o chocolate branco, tá? Sempre nobre. 400 ml de leite. 200 ml de chantilly, bem batido, tá? Na batedeira, no sabor de leite em pó. E não pode esquecer de fazer a ganache, tá? Então, eu espero ter sido bem claro. Porque quando você tem a base, porque é o que as pessoas, às vezes, se você for aprender em algum curso... No curso, te explica a base, né? Você tendo a base, você cria as receitas. E eu vejo que o curso, que eu tive acesso, ele deu uma bela de um enrolado. Então, você tem que ficar atento em tudo pra fazer a receita. E não, você tendo só a base, você desenvolve vários sabores. Sabores assim... É... Sabor de maracujá. Eu venho mostrando depois um sabor de maracujá, um chocolate cremoso de maracujá. Que você vai... Como assim? Então, porque depois que você tem a base, você desenvolve os sabores, tá? Então, agora vamos pro preparo. Já enrolei demais. Aqui eu estou com 200 ml de chantilly, não precisa estar gelado. O chantilly, no caso, aqui. E vamos bater ele... Até ficar bem cremosão, em ponto firme, se você quiser também o melhor resultado. Aqui já bateu, ó, num pontinho de bico. Enquanto isso, eu já esquentei aqui meu chocolate e já coloquei o creme de leite. Vou mostrar pra você. Já coloquei o creme de leite aqui. E é só ir mexendo. Misturando até se encorpar bem direitinho, enquanto o leite também já tá esquentando de morno pra quente, tá? No micro-ondas. Aqui, enquanto isso, ó, já misturei o chocolate, já tá perfeito aqui, ó. Tá vendo? Misturadinho. Aí você já pode pegar o teu caputino, ou você pode pegar o café solúvel e fazer o teu caputino ali, tá? Aqui você vai precisar de uma, duas, três, porque rende muito, tá? E o chocolate, você coloca se você quiser. Se você não quiser, você não coloca. Vou colocar porque eu gosto de coisa boa. Aí uma dica pra quem tá vendendo esses cursos a duzentos reais, esse curso de café cremoso, cinquenta reais, eu acho que tá muito bem pago. Tá? Minha opinião, assim, o meu de opinião. Uma. Duas. Tô usando esse aqui dos frades. Não vai diminuir o trabalho de ninguém, não, sabe? Mas é um negocinho tão bobo. Dá vontade até de sair comprando curso por aí, só pra ensinar aqui de graça. Ó, agora você vai bater muito bem. Até misturar bem direitinho aqui. Prontinho. Agora é só ir colocando nossa ganache. Vamos depilar essa com boquinha aqui pra aproveitar toda a ganache. Vocês estão enxergando direitinho daí? Deixa eu dar uma focada aqui. Acho que estão, né? Porque a luz tá bem forte. Prontinho. Nosso leite já está aqui, mas antes disso, vamos misturar mais um pouquinho. Agora, com uma velocidade bem baixinha, você vai colocando os 400 ml de leite aos poucos. Velocidade 1. 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 Então, tem mais segredo agora, tá? Seu chocolate tá pronto. O negócio é que tá tudo quente, né? O chantilly, quando tá quente assim, ele não fica cremoso já de agora. Mas conforme você vai colocar na geladeira por meia hora, você já vai ver a cremosidade. Ou se você deixar ele assim, já, como que fala, descansando aqui por uma hora em temperatura ambiente, você já vai notar a cremosidade dele. Que é muito boa. Coloquei aqui numa jarrinha de bico, porque eu não achei minha jarrinha transparente, então vai essa mesmo, tá morno ainda aqui, ó, porque o leite esquentou. O aganache tava quente, então é tudo quente que você usou aqui, menos o chantilly, que tava em temperatura ambiente. E aqui pra casa. Então eu vou deixar em temperatura ambiente, ó, mas você já vai vendo como, opa, já vai vendo como tá cremoso, ó. Ó como já tá cremoso. Depois que você passa isso aqui pro congelador, pro freezer ou pra geladeira, fica mais cremoso ainda. Aqui eu vou passar pra uma garrafa, eu não vou deixar aqui não. Eu vou passar pra uma garrafa, muito cremoso, gente. Tá vendo, né? Ó, muito cremoso mesmo. E aqui tá morno. Aí deixa eu falar pra vocês, o pessoal que tá vendendo, tá vendendo umas garrafinhas, Eu acho que é da Shopping aquelas garrafinhas, gente. Dá uma olhadinha lá na Shopping e estão colocando aquele, nas garrafinhas. Eu vou pegar, exemplo, a minha garrafinha que tá aqui, que eu tava bebendo o suquinho. Você vai comprar aquelas garrafinhas da Shopping, ou aquelas garrafinhas de suco desvaloriza muito. Aquelas de suco mesmo, que a gente coloca suco de goiaba e tudo, aquelas desvaloriza. Agora, aquelas garrafinhas da Shopping tá bem bonita, que parece até acrílico, né, mas não é. Aí você vai comprar aqueles adesivinhos pretos que você escreve com giz, e vai fazer toda uma decoração. Vai comprar aquelas palhas, aquelas palhas, sabe, de decoração pra você cortar e fazer a tampinha. Aí você amarra com um barbante e vende chocolate cremoso. Não precisa especificar chocolate quente, não sei o que, não sei o que lá. É assim que o pessoal tá vendendo, porque eu tive acesso ao curso, né. Então, ó, tá quente aqui ainda. Morno, né? Quente não, tá morno, ó. Só pra você ver. Aí na hora de você ir beber, você coloca Nutella dentro de um saquinho de celofane, faz um furinho e faz aquela decoração assim de risquinho na bordinha. E validade, gente, a validade assim, na geladeira vocês sabem que dura muito, né. Eu tenho que ir fazendo o teste da validade aqui pra eu falar pra vocês. Mas, olha, acho que sete dias dentro da... na geladeira, tirando só e bebendo, dura muito. E o bom é que você pode congelar também. O bom é que esse tipo de bebida você pode congelar e dura bem mais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, é isso. Não gostou, é isso também. Beijo pra vocês, boas vendas. Pra não. Tchau, gente. Tchau, gente.